Hello, kids do quinto ano! How are you? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas de inglês? Ok? Open your books to page 35, porque a teacher vai relembrar com vocês as parts of the body, ok? Então, vocês vão ouvir e repetir, ok? Listen and say. Activity 2. Look, listen and repeat. Parts of the body. A, neck, B, hand, C, finger, D, elbow, E, knee, F, foot, G, toe. Ok? Page 37, porque a 6 a gente já fez, ok? Ok? 37, number 2. Complete the sentence with the words from the box. Então, nós vamos completar essas frases usando essas palavras aqui na caixa. Então, olha só, vai ser sempre assim, ó. Nós usamos, vou falar esses objetos aqui, vou falar tudo em português, tá? To protect our, então, nós usamos, por exemplo, ó, cotoveleiras para proteger nossos cotovelos e assim por diante, ok? Então, vai ser sempre, nós usamos, tan, 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 para proteger nosso ou nossos, tá? Ou nossa ou nossas, vamos ver. We wear cotoveleiras to protect our, cotoveleiras, elbows, né? Nossos cotovelos, ok? Escrevam com letra minúscula. Elbows, elbows. B, we wear. Essas aqui já são joelheiras, ok? To protect our, joelhos, knees. Minúsculo, tudo minúsculo. C, we wear gloves, aliás, luvas, falei que ia falar em inglês, em português, né? We wear luvas to protect our hands, né? Para proteger nossas mãos, que nós usamos luvas. D, we wear a capacete to protect our, capacete protege o que da gente? Head, nossa cabeça, né? Ok? E, we wear a, nós usamos um protetor bucal para proteger nossos, Dentes, dentes, né? Dentes, plural de dente. Um dente, tooth. Dentes, teeth, ok? F, we wear. Esses aqui são óculos de natação. To protect our eyes, nossos olhos, ok? Ok, number three, match the picture with the health problems. Liga as imagens aos problemas de saúde. A, dor de cabeça, ó. Head, tá vendo? Hairache, ok? Então, Liguem aqui. B, dor no ouvido, ó. Ear, ok? Earache. C, tá com frio, tá com febre, ó. Fever. D, tá resfriado. Cold. E, tá cheio de erupções cutâneas, ó. Rush, ok? E, enfim, a dor de dente. Toothache, ok? Então, aqui na for, vocês podem brincar com os familiares de vocês, né? Com quem está dentro de casa, com vocês, né? Escolha uma dessas, um desses problemas aqui de saúde, né? For example, fever, né? Ai, finge ali que tá com febre, tá suando, né? Ai, a pessoa tenta adivinhar. Se adivinhar, ó. Right. Ok. Acertou, né? Certo. Tá bom? Vamos ver quem que consegue acertar mais, né? E aí, mandem fotos pra teacher, tá? Tanto das atividades de vocês, que vocês estão fazendo, quanto das brincadeiras que a teacher tá anotando, tá dando ponto pra vocês. Tá bom? Então, ó. Fiquem com Deus. God bless you, né? Deus te abençoe. Até a semana que vem, ok? Bye, bye. Kisses. Kisses. Kisses.